A fronteira é a décima segunda, o ex-mortir, mandou pra fora o meninão, a gente prepara engraçado, a participação, bonita apresentação, o ex-mortir vai pra entrar. O ex-mortir vai ser o ex-mortir. E aí, Fernando Belias, o que dizer agora? Fala pra mim. Agora é o seguinte, os nossos juízes, eles querem a revisão, vem devagar, Max, que a gente vai acompanhar a revisão dos...